Se é de pai pra filho ou de filho para pai A culpa não é minha, é da filiação Me sinto muito bem ser médico de januário E já que estou aqui, só tenho a que seguir a esse mesmo itinerário Me sinto muito bem ser médico de januário E já que estou aqui, só tenho a que seguir a esse mesmo itinerário E tome o chote, leva o chote, fale com o venta firme no gacho Dá licença pra mais um E tome o chote, leva o chote, fale com o venta firme no gacho Dá licença pra mais um Tô conhecendo essa puxada Sou eu, tio Gonzaga É a puxada do vovô Tá, tá igual, minha Se é de pai pra filho ou de filho para pai De sobrinho pra tio alguma coisa sai Então vou por aí, por esse mundo vou Usando essa herança do meu tio e do vovô Então vou por aí, por esse mundo vou Usando essa herança do meu tio e do vovô Se é mal de família, meu dobro cidadão A culpa não é minha, é da filiação Me sinto muito bem ser médico de januário E já que estou aqui, só tenho que seguir é esse mesmo itinerário Então me chope, leva o chote, fale fundo Quanta firme no gacho, dá licença pra mais um Então me chope, leva o chote, fale fundo Quanta firme no gacho, dá licença pra mais um Vai em frente, joaquinho E onde o vovô januário estiver, está olhando pra vocês E aqui pela terra, pelo chão A reza de muniz Ah, meu filho, aquela ali reza de noite, reza de manhã, reza toda hora Pedindo a Deus pra ajudar o filho dela Tenha confiança, meu filho A respeito, povão Viu?